E aí, rapaziadinha do clã, como é que cês tão? Querendo assistir um videozinho aí? Mano, mano é uma gameplay pesada pra vocês aqui. Spoil, mano. Deixa eu baixar um pouco o fogo, né? Caiu uma aqui nessa ilha aqui, ó, no purgatório. Mano, tá, essa gameplay aqui foi da hora, véi. Foi da horinha, deu pra dar uma agastada. Não sei porque eu não era térmico, nem armão tinha. Famas, de boa. Matar alguém pra ativar... Eita, já tô com sono no bagulho. Matar alguém pra ativar nosso token, rapaziada. Meteu o louco. E aí, quem não é inscrito já? Já se inscreve e deixa aquele likezão pesado, tá ligado? Aquele likezão pesado que vai fortalecer demais e mais o canal. Não é não, rapaziada? Se tá ligado, né, que pro canal crescer, você tem que deixar o like. Se você quer ver o clã ficar gigante, deixa o like, rapaziada. Então, rapaziada. Olha que dano. Aí. Tá, porra. Olha o jovenzinho aqui, ó. Meteu um tirão na cabeça, na tampa. Morreu. Já era. Morreu. Olha o token veio bom, rapaziada. Demais, demais, demais. Não gosto de jogar da AW, que eu sou um lixo de AWM, na moral. E, rapaziada, eu fui abastecer. Vou contar a fita que aconteceu agora. Eu fui abastecer a moto ali, né. Daí, beleza. Era meio-dia aí. E dez. Mais ou menos, ó. Na hora que os caras tão indo pra escola, né. Daí eu vi, cara. Rapaziadinha. Rapaziada, nós ficamos 15 anos. O cara cria brigada e acha que é o Grês, co. Eles acham que é o... Ou mais um aqui. Misera. Toma de fama. Opa. 20, 28. Não morre. Era pra dar capa. Não foi. Vai morrer. Morreu. Infeliz. Deixa eu continuar minha história, infeliz. Não entra na frente, não. Deixa eu relar um kit rapidinho aqui. Então, sabe o que aconteceu? Foi que... Eu tava subindo e o rapaziadinha ficou me encarando. Eu falei... Tá, porra. Os caras criam um bigodinho. Acho que é o Grês, co. Acho que... Criou a bigoda é sinal que é homem. Mas não é não, rapaziada. Segura aí esses olharzinhos aí de ficar encarando. Vocês não tão ligado. Eu sou do tempo que arrancava o tampão do dedo na rua. Jogava bola descalça. Então, me respeita, rapaz. Respeita o Hit. Rapaziadinha. Os caras acham que porque criou um bigodinho são... São homens, ó. Fica a dica aí, rapaziada. É nóis. Vamos blindar o coleta que ali tem um blindador. Tenho certeza. Mano, eu... Eu sou meio ruim de... De narração, mano. Não manjo muito de narração, tá ligado? De vídeo. Mas tá suave, né? Vamos aprendendo e vamos ficar... Nasce um novo mito do FF. Então, escutei uma trocação aqui, ó. Eu vou colar ali. Teve uma trocaçãozinha, né? Deixa eu baixar pra tentar dar aquele capazinho. Sinistro. Olha o maluquinho correndo lá, ó. Acho que é boot, mano. Toma a capa. Tá blindado. Miserável, tá blindado. Bora, moço. Respeita o Hit. Que você não vai correr, não. Olha a bomba, moço. Olha a bomba, moço. Cara, é frozen. Toma 21. Tá muito miado. Vou roxar. Bora, 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 bora. Cadê? Acho que ele vai correr. Eu volto pra lá. Vou pegar ele pelas costas. Cadê o posicionamento, Platina? Opa, voltou pra trás. Eu vi, hein? Vocês viram? Opa. Colocou gelo. Então ele deve estar aqui atrás. O que ele tá fazendo? Tá relando de costas, Platina. Você é muito Platina mesmo. Toma na cabeça pra aprender. Vacilão. Tem gelo? Vamos ver se tem gelo. Precisa de gelo. Tem um Titi. Coleta e meadaço. Carai. Carai, Platina. Você não tinha nem um gelinho pra nós, viado. Aí fudeu, eu olhei. Olha, tão trocando aqui em cima de novo. Ali em cima tão trocando. Nossa, sem bala. Tão trocando, mas eu vou... Vou dar uma luteadinha. De leves. Coloquei uma linha no loot. Cadê alguém desse ali? Firmeza. Ô, o post malandro tava no Lollapalooza, né? Se eu soubesse, não tinha feito diferença porque eu não ia... Eita porra, me tirou lá de cima. Carai. Miserável. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar essa guarita aqui. Porque se eu trocar no aberto, eu tô sem ir, ó. E o quê? Olha lá, tem dois. Vai morrer, então. Olha aqui, boot. Acho que é boot, mano. Não é possível o cara trocando parado no aberto, assim. Oito malucos me olhando e jogar. Não, não era boot, não. Pelo menos algum deles, não. Ou eles morreram pros boot, né? Vai saber. Ainda tem nove vivos. Eu fiz quatro abates. E esse cara tava luteado pra caramba, né? Tava de grosa. Acho que não era boot, não. Boot não pega grosa. Devei um likezinho. Valeu pelo like. E é tos. Coronha 3, né? O lugar do bipod. Porque coronha 3 é mais precisão do que o bipod. O bipod é muito bom, mas coronha 3 é... Sem explicações, né, molecote? Recarrega a arma aí, boot. Vai ficar com a arma com 19 bar. Vai matar o quê? É isso aí. Vamos na guarita de novo. Vou relar um kit pra não relar no aberto. Enquanto o gasto vai demorar vindo. Tem 22 segundos. Tamo suave. Né, não? Né, não, parceiro? E aí, rapaziada? Se inscreve no canal, pô. Custa nada. É grátis. E o clã vai crescer demais. Tô sentindo isso, rapaziada. O clã vai dominar o mundo. A gangue vai dominar o mundo. Né, não, rapaziadinha? Se inscreve no canal. Você tá vendo esse videozinho aí do clã. E outra fita, mano. É. Que eu vou... Acho que vai ser até a thumb do vídeo, véi. Eu fui expulso da minha guilda. É, fui expulso. Não sei por quê. Não sei por quê. Me expulsaram que eu sou um cara tão gente boa. Mas eu fui expulso da guilda. Tipo, eu tava jogando. Eu fui convidar os caras da guilda pra jogar. Não dava. Eu achei que era bug do Free Fire, né? De vez em quando não dá pra chamar os amigos. Que não aparece a lista de amigos e pá, né? Rapaziada, eu achei que o bagulho era bug. Mas não. Mas não, viado. Era o quê? Eu fui ver. Cadê o nome da minha guilda? Falei, tá, pô. Será que eu fui expulso? Fui ver. Eu tava sem guilda. E não me deram nenhuma explicação porque eu fui expulso. E eu até tinha trocado o nome. Eu tava na... Na Capital Sim. Pra quem não conhece, a Capital Sim era uma guilda nova. Mas era uma guilda boa. Boa não, né? Porque os caras me expulsaram. Foda-se pra mim. Depois eu fiquei sabendo que eles falaram que era porque eu não conversava com ninguém. Que eu não jogava com ninguém. Mas é mentira, mano. Porque eu jogava com todo mundo. Todo mundo. Eu chamava todos os caras da guilda. Todos os caras da guilda, mano. Não tem um cara que eu não chamava, velho. E os que entravam, eu jogava. Tá suave, né? Mesmo se a patente dele fosse mais baixa que a minha. A patente não mostra habilidade. A patente só mostra que você conseguiu pegar a patente, entendeu? A habilidade é na hora do jogo. O cara pode ser prata a dois e jogar melhor que o mestre, mano. A patente não ensina nada. Tá ligado? Certamente que o mestre vai mostrar que você é bom. Também não. Porque tem os mestres, os mestres camper, né? Que só ganha com uma kill só. Então, foda-se. A patente não mostra nada. Mas os caras, tá ligado? Falaram que eu não conversava com ninguém. Que eu não... Que eu não... Não simpatizava. Acho que eu... Oh, dropou do carro. Vai morrer. Tá no meio da aberta de grosa, parceiro. Não vem, ó. Tomou? De grosa? Que é o quê, rapaz? É grosa, tio. Respeita. Colocar esse gelo aqui pra ninguém dar tiro lá de baixo. Olha lá, um kitzinho. Eu escutei uns passos de um platina ali. Acho que ele... Lá embaixo, mano, um platina. Eu escutei uns passos. No meio das árvores, hein? Olha, tava ali, ó. Errei. Mas tá só, viu? Né, rapaziada? Tipo, é isso mesmo. Tipo, fui expulso da guilda. Eu tinha trocado o nome. Sacanagem foi isso. Que eu troquei o nome. Se eu soubesse que eles iam fazer isso, tá ligado? Expulsar da guilda por nada. Assim, eu nem tinha trocado o nome. E achei, platina. Você acha que eu não te vi? Eu não entendi como que esse platina não morre, velho. É o Grisco, porra. Olha. É o He-Man esse platina aqui, ó. O Baixadinho não tá me vendo. Platina burro. Olha onde que ele saiu. Lá no cantinho. Acho que é boot, mano. Não é possível. Toma, toma, toma. Não morreu, mano. Ele tava sem colete. Ou tava de colete muito meadaço. Vou ficar aqui que eu tô na posição mais ou menos. Não tô bem posicionado, mas é o melhor. Eu podia ter pegado aquela casinha ali embaixo, mas acho que eu não vou, não. Deixa eu ver aqui. Tem o loot desse outro cara aqui que veio ruxar. Tem 13 milhões. É hora de brilhar. Coletinho, ó. Colete 4 tava 10, mano. Não sei como é que esse maluco morreu. Tava de famas. De... Scarzera. Mas tá suave. Vamos continuar aqui. E é isso, rapaziada. Eu fui expulso da minha guilda. Não sei por quê. Não sei se eu merecia também. Se eu fiz alguma porra aqui. Mas acho que não, rapaziada. Tava jogando suave. Não nos mereci ninguém no jogo também. Nem da... Nem da... Nem da guilda, nem fora da guilda. Tá suave. Quem quiser jogar aí, adiciona a nós que nós é de boa, né? Joga com qualquer um. Né, não? Que nós é o bicho, tio. Mostrar pro Brasil que nós vamos ser o melhor jogador dessa porra do bagulho, tá ligado? Vamos meter o louco até na Laude. Salve, rapaziada, da Laude. Meteu o louco em todas as guildas grandes aí, rapaziada. Vamos... Olha lá embaixo lá, atirou. Já deu a localização, se ferrou. Deixa eu só atender esse platina aqui, senão ele vai me matar. Vamos ficar abaixadinho pra fazer aquele bugzinho maroto. Olha lá o platina. Agachou, levantou, subiu o cabo, morreu. Falou, platina aí. Desgraçado, tem um ali me atirando. E... Filiado.